Gravei um exorcismo real. Essa menina estava precisando de ajuda e recorria à religião para curá-la. Ai, caraca. Sequestra potesta. Hominis et secta diabolique. Ela começou a reagir como se as palavras estivessem a machucando de alguma forma anormal. Tu rogamos. Estávamos com muito medo, mas aquilo tinha que ser feito para salvar a sua alma. Ela começou a fazer barulhos. Edu, mano. Mano, eu estou com medo, velho. Tudo só foi piorando. Olha isso, mano. Ela está virando o pescoço, velho. Mateu, Mateu. Mano, eu estou com medo, velho. O que a gente faz, mano? Decidimos sair de perto, pois ela estava virando o pescoço. E foi aí que o pior aconteceu. Mano, eu estou com muito medo, velho. Mateu, ela está ficando torta, velho. A gente correu para a mata. Se não viram a parte 1 está no perfil e se querem a parte 3, comentem. Você é louco? E aí